Como se constrói um projeto político-pedagógico, concurso para diretor, São Paulo, 2017. Em consonância com autores do concurso, artigo escrito pelo professor Edijard Dias de Vasconcelos. Todo projeto pedagógico é político, diríamos no sentido aristotélico, como também em outras epistemologizações. Toda ação humana é política, com efeito à construção política do projeto. Desse modo, o planejamento do projeto pedagógico tem que estar intimamente ligado aos compromissos sociais e políticos, como pensa Ilma Veiga. Associado a uma cognição de conteúdos críticos-dialéticos, Saviani. O aluno como sujeito da aprendizagem, Paulo Freire, tem que ser necessariamente inclusivo. Com efeito, não pode ser neoliberal, libânio. Os professores precisam dominar as competências adquiridas, Antônio Zabala. A cognição desenvolvida tem que ter uma perspectiva de construção, Vygoskic. A avaliação diagnóstica, Luquesi. Entre outros autores em referência. O projeto político-pedagógico de uma escola tem que fundamentar em interesses reais, coletivos da população. Paulo Freire. Particularmente, os excluídos, contrariamente, o projeto não poderá ser inclusivo, Saviani. Desse modo, pensam também outros autores. A formação cognitiva precisa ser crítica, dialética, desenvolvendo sínteses, analíticas, articuladas. Isso significa que o diretor-gestor não pode escolher seu grupo gestor despreparado culturalmente libânio. Com uma coordenação pedagógica despreparada, não existe projeto político-pedagógico eficiente, Antônio Zabala. Refletido tudo isso, como imagina Ilma Veiga, o projeto político-pedagógico deve ser fundamentado em reflexões permanentes, discussões diversas e complexas. A questão cognitiva epistemológica, o conjunto deve buscar caminhos viáveis para a efetivação do projeto. Para Saviani, necessário conhecer todas as correntes pedagógicas, com a perspectiva de recusarem as que forem legitimadoras da exclusão social. A defesa da pedagogia cognitiva, a defesa da pedagogia cognitiva, de conteúdos críticos e dialéticos. Trabalhar pedagogicamente, compreendendo a teoria da complexidade. Edgar Morin, na perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, dentro dos devidos tempos históricos, funções próprias das diversas ciências. Para a efetivação do projeto político-pedagógico, a escola precisa ter certa autonomia e uma veiga. O grupo gestor com os professores precisam aprender, identificarem os vícios e as virtudes. Antônio Zabala, ter formação complexa, dominar as diversidades teóricas. Saviani, necessário a unidade na gestão democrática. Libânio, o que deve ser sempre um empenho do diretor gestor. Indispensável, indispensável escolher corretamente a coordenação pedagógica. Antônio Zabala, não utilizar critério de amizade. Todavia, da competência técnica. Libânio, um dos pontos cruciais. Refletido por Ilma Veiga. A escola não pode ser mais dirigida de cima para baixo, na ótica de um poder centralizador. Técnico, burocrático, com efeito à luta para a descentralização. Buscando autonomia e qualidade. Para Veiga, o projeto político-pedagógico precisa ser norteado em princípios fundamentais. Igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e valorização. A estrutura do poder na escola deve ser socializada. Uma escola acolhedora. Valorizar a participação coletiva. Atenuando o individualismo. Desenvolvendo solidariedade e eliminando a opressão. Construindo autonomia. Sendo a escola executora necessário a formação continuada para os professores. Libânio. Aprendendo a construir competências. Zabala. Superando pedagogias conservadoras, legitimadoras da exclusão. Saviane. Buscando um modelo político alternativo. Levando a formação de alunos transformadores. Paulo Freire. Utilização da avaliação diagnóstica. Objetivando a recuperação permanente. Louqueze. Desse modo, a escola deve ser organizada de dentro para fora. O corpo coletivo deve objetivar a construção do projeto pedagógico. Rompendo com o que for ineficiente. Avançando para novas práticas. E uma veiga necessário, como pensa Paulo Freire, entender o projeto pedagógico como análise contínua. Articulada, reflexão e prática na perspectiva do entendimento da globalidade. A teoria da complexidade. Edgar Morin. Objetivando a consolidação do projeto político pedagógico. E uma veiga. A formação do aluno crítico continuamente. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.